Um homem, 64 anos, segundo informações, foi assaltado aqui na região do loteamento Vederte. Esse loteamento, ele fica às margens aqui da SC283, entre o bairro Efap, saída de Chapecó e o município de Planalto Alegre. Segundo informações, que chegaram à polícia por volta das duas e meia da tarde de quinta-feira, esse homem estava parado por aqui com o carro estacionado. Ele é corretor de uma empresa de seguros de Erechim, no Rio Grande do Sul. E ele teria marcado com uma cliente aqui, pois a mulher estava a fim de acionar o seguro DPVAT para um familiar. O encontro para o acerto tinha sido marcado para as duas horas. Duas horas ele estava aqui, ele ligou para a mulher, a mulher atendeu e disse que já estava vindo para o local combinado. Alguns minutos se passaram, a mulher não apareceu, ele ligou de novo e não conseguiu mais falar com a mulher. Ele resolveu então embarcar no carro e ir a um comércio que tem aqui no loteamento. No momento que ele foi bater o arranque do carro, ele foi abordado por dois homens em uma moto grande, tipo uma Tornado. Os dois indivíduos vestidos com roupas pretas. O carona rapidamente desceu da moto, sacou um revólver e só disse para ele, entrega a maleta que tem dinheiro. O homem apavorado entregou uma maleta e esta dupla fugiu em direção ao bairro Efap. A polícia militar esteve aqui, conversou com a vítima. A vítima não sabia dar características detalhadas porque os bandidos estavam de capacete. Não lembrava os números e as letras da placa da moto e isso prejudicou muito a busca policial. Uma informação preliminar aponta que provavelmente este corretor de seguros perdeu nesse assalto aqui cerca de 22 mil reais em dinheiro. A polícia fez rondas aqui no bairro Efap, em vários bairros da cidade. Até agora nenhum suspeito foi localizado. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Com detalhes para o Clique RDC, repórter Eduardo Prado. É nóis, na patrulha!